6 horas e 55 minutos, você vai ver na edição de hoje, em uma cidade do Vale do Aço, por pouco não acontece uma tragédia. Uma casa pegou fogo, a dona da residência disse que uma vela ficou acesa por esquecimento. A ação da Polícia Federal na região leste, mandados judiciais foram cumpridos para desmontar um grupo investigado na promoção ilegal de brasileiros aos Estados Unidos. No caso específico, uma mulher morreu durante a travessia via México. A polícia investiga, entre os crimes, se houve homicídio. Eleições 2024 nos municípios onde ocorreu apenas um turno. Quem não foi votar, atenção nos prazos para justificar a ausência. Agora, no MG Record pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste. MG Record